Para a malta do aço, andamos, andamos nos Algarves, arranquei para o Algarve com o meu administrativo Nuno Gil, e viemos filmar aqui umas máquinas algravias. Vamos ter aqui uma série de 2, 3 vídeos, vamos ver como é que o dia corre, como é que as pilhas das máquinas funcionam, e vamos ver como é que isto corre. Para começar, temos aqui o meu amigo Wilson, que tem aqui um PD. Já vamos falar do carro em si, mas podemos já atentar à malta antes da introdução do carro, que é forte. Mais ou menos, mais ou menos. É um PD? É um PD. É um PD? É um PD? É a ser PD? Receita básica, como eles dizem, receita básica. Esta receita básica levou um bocadinho mais de pimenta. Era asmática, era asmática, que é um bocadinho de ar. Ora, a título da introdução, só para vocês verem já no que é que a gente vai andar, vou sair numa segundazinha, pode ser? Uma segundazinha. Segunda e terceira, só assim suave, só carregar sem direto assim nada, porque o carro não é meu. E ainda temos uma bilha, não é? Uma bilhazinha. Que vai dar aqui, o que falta? O que falta? O que falta? O que falta? O que falta a alma? O cara com a palavra dos diabos. E eu disse falta alma. Não se assustem que ele está aqui a apitar, mas é erro de carros modificados, que isto é só para o laço. Só para o laço. E eu já filmei, um Golf que também tinha uns apitos. Como vocês estão habituados a carros modificados com apitos? Faz parte. Portanto, fiquem por aí, deixem-me rodar cala, que tu te apitos. Deixem-me rodar a introdução, que vamos andar de um PD forte! Bora lá! Fiquem por aí. This is it, money! This is it, money! Olá amigo Wilson, obrigado pelo convite aqui ao Paul Garve, vim deslocar-me para filmar máquinas do ASSE, é sempre bom. Antes de irmos ao material que o carro tem, que já se sabe que tem muito, que isto é só para o ASSE. Fala-me do carro em si, o carro é este? O WAN, a versão, o motor ao original? Isto é um Paul 2004, 1400 TDI. Manco? Manco, Manco. E o Voo Swap, 1900 TDI. Tiveste este carro original ou já o compraste modificado? Não, comprei este carro, este carro é conhecido no Norte, era da garagem do Pistolas, depois foi vendido a outro rapaz e depois comprei esse rapaz. Ah, já era um carro com historial do ASSE. Nasceu para isto. Ora, bacana, bacana, tu quando compraste, foi para dar as lambra? Qual foi a tua ideia? Para teres um carro mesmo só para... Era para curtir, só para curtir, para mandar uns tirinhos, nada de guerras, nada de corridas, não faz parte. Tu és um gajo que gosta de ondas e gasolina, mas o bichinho do diesel... Cresci também com o diesel, sempre tive Ibiza's FR, então ficou aquele bichinho e depois apareceu este e ele fora. E este puxo? Vamos, é. Muito bom. Tem sexta? Tem sexta. Que é bom consumo. É bom consumo. É para as viagens, quando for à missa e tal, tem sexta. Ora, a nível de suspensão, travagem, pneus, o que é que isto tem? Tu usas ele para dar umas curvas ou só mesmo para gás? Só mesmo para gás, mas este carro por acaso supriendeu-me que ele curva bem. O que é que ele tem a nível de suspensão? Tem call-overs AP Racing, travagem, acho que é original, mas já tem disco atrás. Sim, porque ele é de tambor atrás. Sim, já tem discos atrás. Tem uns Smith-Licks à frente e os Michelin atrás, nada de mais. Nada de mais. Chantes super leves, aquelas da moda agora. O básico. Aquelas para se mesmo que bata no buraco. Sim, não há problema. São baratinhas. São baratinhas. São baratinhas. Ó, o carro sai muito alto, não é? Não. Quer dizer, é um carro que só anda lá em cima. Dá para o turco que tem. Mas assim que enche... Para o turco que tem. Claro, vou terceiro, vou calcar sem embriagens e nada, sem truques. Sem truques, sem embriagens, sem noques, nada. Só quer carregar, faz aquele lequezinho, mas depois já não tem mais. É sempre para montá-las, viu? Top, 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 top. Olha, e de material? Pá, tem barulho, já temos um grande barrilhão. Que linha de escape é que isto tem? 76, sem inox. Direto. Direto. Sem dó de impiedade. Sem dó de impiedade. Top, top, top. Agora vamos ao material. Conta-me tudo. Pronto, devia-se não me esquecer de nada. O motor foi todo feito. O motor foi todo feito. Tem 200km neste momento feito. Há 200km? Está em rodagem. Quase estou no exterior. Estás no exterior. Top, top. Estás de ir à virgindade. Top, top, top. É o básico, é o que toda a gente tem. É pistons. Trabalhados. Toda a gente tem pistons, viu? E elas... Por acaso é da Max Payning Hotz, aquela marca... Ah é? Que eu promovo bastante. Tu promoves bastante. Olha aqui as gerdades. Estão aqui as bielas. Olha aqui as gerdades. Pernes ARP. Pá, cabeça trabalhada. Bicos mais 160km. E a Campe? Também tem Campe? Tem Campe 272km. Também nova. Tuche novas. Tem um turbo 28-71km. Uh! Grande. Grande. Já não é a receita básica. Já não é o 22-60km. É mais ou menos. Quem anda nos arranjos já usa tudo 28km. A receita básica é o 22-60km. É a evolução. É a base é a mesma. É a receita base mais IVA. Mais IVA. Ah, e basicamente é isso. Admissão 90km. 90km. Só o Campe está brutamente na linha de escape. Tens tu na admissão. Tenho na admissão que ele precisa dar. Coitados. Ele sofre muito. Filtro dar não tem. Filtro dar não tem. Tem uma rede. Uma rede que é para os mosquitos. Para os mosquitos grandes. Para os pequenos. Mas se eles entrarem vão sentir uma experiência diferente. Não há problema. Um calor. Um calor diferente. É uma chamada de calor. Exato. Olha aí. Faz mais velocidade do que o M2 Competition aqui. Faz o quê? Faz mais velocidade do que o M2 Competition que eu experimentei ali. A sério? É. O carro está muito forte. Eu nem vou olhar para a velocidade. É verdade. Depois tem caixa longa. Também trabalhada. Tem uma embreagem. A caixa longa parece curta. Parece curta. Tem uma embreagem sache. Mas com disco trabalhado. Com 12 bastilhas. Mas olha. É boa mesmo. É. Não sentes muito. Eu já filmei muitos carros assim carregados. E sentes a embreagem bem dura. Não sentes muito. É isto está fixe. Pois tem um kit nitro. Com dois shots. Mas nós usamos só usar um. Que acho que chega. Só para ter uma ideia. Eu acho que chega a cima. É pá. Não chega. Se o carro tem uma goma dos diabos. Tu já me diste isto. Sem nitro. Tem mais de 400 cavalos sem nitro. Oh. Vamos aos mistérios. Mais de 400. Mais de 400. Sem nitro. Sem nitro. E o nitro é o shot de quanto? É um shot pequenino. Só para apimentar a coisa. É um shot pequenino. É um bico de um. Pronto. Não tenho nada a esconder. É um bico de um. É um shot mais. Mais 100. E depois tem outro bico de um e meio. Que é para o SOS. Quando estás aflito carregas no SOS. Quando estás aflito carregas no SOS. É ligas para o 112. Ligas para o 112. Basicamente é o que o carro tem. Estou. Estou. Estou a fazer chumas agora. Não tem. Não tem. É dois bancos. Manómetros. Para controlar aqui as cenas. Claro. E é um carro com asso. Chega. É para o que é. Isto foi feito para o que é. Isto foi feito para o que é. Foja. Isto sai troceira. Parece uma primeira. Isto aqui ao lado é diferente. Isto aqui ao lado é diferente. É, não é? Foja. O lado é assim. É o banco do morto. Uff. O que é isso? É um shot incrível. É um pequeno. Dá para meter mais. Mas acho que não sei. Que sapatada maluco. Acho que está bom. É como eu digo. Se não chegar está o SOS. Mas isso é só para meter a partir de quarta. É só para meter a partir de quarta. É um e meio. É. É o stage 1 e meio. É a stage 1 e meio. Ai maluco. Muito bom meu. Muito, muito bom. Pois o carro é leve. Estás a ver? Exato. Pesa 980 kg. O carro é leve. Como está? Qual a terceira? Eu vou deixá-lo seguir mais um bocadinho. Para não esforçarem a embriagem. E esmaga. É diferente, não é? É muito diferente. É muito diferente. Posso desligar. Estou satisfeito. Estou satisfeito. Isso é que interessa. Eu quero é que estejas satisfeito. Estão a veres aqui. Só queres o meu bem. Só queres o meu bem. Só queres o meu bem. Eu quero o teu bem. Ouve. Que padrada maluco. Que padrada. Top. Nunca tinha filmado um polo destes. Serinho é louco. Olha. Quem é que fez o carro? A mecânica toda. Para a gente deixar aqui em vídeo. Foi um amigo meu. Que é o Paulo. Da Brass Power. Ok. Ele é que me refez o carro todo. É um amigo já que eu tenho. Desde as corridas de LC's. Das DT's. Pá. Já tive os carros de outras casas. Mas é pá. Ele fez-me tudo. É uma pessoa que tem-me ajudado bastante. E só lhe tenho a agradecer. E o carro está top. Só lhe tenho a agradecer. É daqui do Algarve? É. É daqui. Acho que o carro está bom e... Ainda pode... Ainda tem mais potencial. Só como é que estou-te a dizer. É. Para já. Fica assim. Está satisfeito. Se depois nós vermos que... Aparece algo mais forte. Depois pode-se não ter mais 300 gramas. Foi malto. Eu vou-me despedir de vocês. É um essencial. Uma terceira assim. Uma algagem. Com nitro. Esquece. Eu não ia fazer isto. Eu não ia usar nitro. Juro. Não ia. Juro. Mas estes gajos... Pai mal. É para o que é. Fazem-me vir ao Algarve. Ao menos vale a pena. Se estiveres contente eu estou contente. Estou contente ao todo. Está tudo bem. Está tudo bem. Isto é qualquer. Isto é música. Quando a pilha vazares novamente. Está tudo bem. Olha lá está. Olha. Mas conseguimos filmar o vídeo todo. Conseguimos filmar. Sem o gaj estar com aquele erro. Está tudo bem. Está. Está tudo bem. Bem malta. Fiquem bem. Obrigadão por estarem aí. Já sabem. Subscrevam. Partilhem. Vou deixar na descrição o link para o homem que fiz o carro. Exato. E o carro está à venda. Se alguém quiser aproveitar. Está no LX. Mandas-me o link. Exato. Não sei quando é que o vídeo vai assim. Se calhar quando sim já estou ouvindo isto. Mas se não pois a gente põe no link. E siga. Exatamente. Quem quiser um carro corrido está feito. Quem quiser está feito. Pronto a dar calor. É. Só dá calor. Vai malta. Fiquem bem. Obrigadão. Bem malta. Com autorização do dono. Só um. Sem gás. Um cheirinho sem gás. Eu não sei a rotação disto. Olha. Vou fazer como. Não é o ideal. Também não conhece o carro. Não é? Está muito calor. Esquece. Mas. Tentei não deixar o gás patinar ali muito. Tinha logo segunda. Tiraste pé. Tirei. Tirei para ele não ir a moer. Lá. Querias que eu fico assim. Perder. Está a foda-se. Isso é estragar. Estes gachos estragar. Estirares pé. Eu tiro pé para poupar. E estes gachos irás pé. Isto aguenta. Está feito para isto. Ai mano. Estes gachos. É carro corrido. É carro corrido. É carro corrido. Bem. Agora está feito. Já não puxes mais. GAS.